MÚSICA 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 Memória da existência. Nossas terras foram invadidas. Assim tivemos que lutar. Após anos da existência conseguimos retomar. Fui uma índia sem terra. Minha identidade quase perdida. A vida foi sempre uma guerra. Porém hoje posso sorrir. Nascida onde eu tô no Pinhal. Uma terra que nos tomaram. Fomos vivendo com muita luta. Vim no Ximbangue. Pois me buscaram. A pedido de Ana da Luz. Para lutar me chamaram. Vivemos um tempo de luz. Para recuperar o que perdemos. Viajamos por vários lugares. Numa luta muito assim. Mas a guerra nós não temos. Ser índia não é fácil. Mas eles tem que entender. Que somos índios guerreiros. E lutamos para vencer. Lutas e esmaiutas defenderam sua terra. Mas parecia que era uma guerra. Com tantas mortes fomos obrigados a passar rios, montanhas e cegos. Hoje vivemos em uma terra cedida pelo povo cargão. Mas ainda temos esperança de conquistar a nossa terra. Que é o nosso bem mais importante. A gente procurou fazer um trabalho para os alunos. Tentar puxar o aluno. Tentar puxar o resgate cultural. Isso está dentro de nós. O trançado está em nós. Só que nós temos que deixar aflorar isso. Nas nossas práticas. No nosso dia a dia. A minha mãe falou. A minha avó que a mãe é. Falou em algumas conversas que a gente teve. Não precisou ensinar a aprender o trançado. Quando os pais ou as pessoas mais velhas estavam fazendo. Eles estavam ali olhando. Quando teve a necessidade de fazer já sabia. Porque estava ali. Estava dentro dele. Dentro da língua indígena caigangue. Tem todo esse processo de ir em busca. Do resgate da matéria prima. Então o que ela refere a isso? Ela refere a matemática. Refere a matemática. No formato. Então aqui vamos contar. Quantos cortes de cipó tem. Vai envolver a matemática. E também vai envolver a geografia. O local que eles vão. Isso também envolve a geografia. E também envolve a ciência. O tempo certo. Da coleta. O que é? A gente está na casa. Eu queria em nome dessa sociedade que se formou. Pedir desculpa. A vocês. Nossos anciões. Pelas vezes. Que a gente não. Dá atenção merecida a vocês. Pelas histórias. Que as vezes. Nós deixamos de ouvir de vocês Pela devida importância Que às vezes nós temos que dar a vocês E nós não damos É o saber de quem já viveu A minha avó A minha avó dizia assim Aprenda com os mais velhos Esse aprender com os mais velhos Não está escrito Porque o professor tenta buscar Com os alunos e escrever Para deixar escrito que foi a fala De quem passou por aqui Quando nós estávamos conversando Os mais velhos As crianças ficavam só ouvindo Não ficavam grindo Não ficavam especulados Hoje a gente vê que Todo mundo está contando a história Seus pais que os alunos estão escritando Seus pais não ensinaram alunos Em casa Os professores não vão ensinar Não vão E os problemas são isso Nós estamos indo E eles vão perder a série De novo Do ano 50 Que perderam as telas E perderam de novo Para tirar aqueles corózinhos de dentro É uma cordinha da palmeira Oh yeah É uma corda 5-6 5-6 6-6 5-6 6-6 6-6 6-6 7-6 5-6 6-6 7-7 7-7 8-7 8-7 8-7 8-7 8-7 8-7 8-7 9-7 8-7 10 9-9 10 12 22 13 13 14 14 45 15 15 16 15 15 16 16 Mas uma hora lá eu vi o capitão das camisas brancas conversando com o bondeiro lá. Legenda Adriana Zanotto